De joelhos, o poder da oração. Moisés, hoje o nosso personagem, intercedeu pelo povo de joelhos, prostrado, falou com o Senhor. Êxodo 34, 8 e 9. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse, ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. É interessante porque Moisés não tomou esta posição por si mesmo, ou pelas suas necessidades, pelos seus pedidos pessoais. E aqui eu faço um alerta a todos nós. Normalmente, em nossas orações, a maioria dos nossos pedidos é por nós mesmos, é para nós, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelas nossas necessidades. E tudo isso é muito lícito, mas também é necessário intercedermos. Moisés, quando ele toma essa posição, é porque ele falava com Deus, queria falar com Deus a respeito do povo e daquilo que o povo havia feito. Então Moisés se prostra e Deus vem e fala com ele. Ele ouve Deus atentamente. Depois ele adora Deus por aquilo que Deus estava falando. Mas na sequência, ele vai falar com Deus. Ele vai interceder junto a Deus pelo povo, dizendo, Deus, eu reconheço que esse povo é teimoso. Sim, de coração duro, de dura serviço. Mas sabe, Pai, deixa-nos ser o teu povo, permaneça conosco. É impossível viver neste mundo sem a tua presença e sem que o Senhor seja o nosso Deus. Como disse, a oração é um diálogo. Então, Deus fala, nós ouvimos, nós falamos, Deus ouve. Não é possível apenas falarmos e levantarmos ou sairmos do nosso momento de oração sem ouvir Deus. O diálogo é importante. É muito imprescindível aguçar o nosso ouvido para ouvir a Deus. Esse monólogo não faz parte da oração. Eu quero te desafiar esta semana. Quando você estiver no seu momento devocional, no seu tempo de oração, seja você lá na sua caminhada, orando, falando com o Senhor, não use todo esse tempo para falar de si mesmo, das suas necessidades, mas comece a interceder pelo país, pelas autoridades, pela igreja, por pessoas próximas, pela sua família, e você verá que poder tem a intercessão diante do Senhor. Assim como Moisés recebeu essa resposta de oração, eu tenho certeza que você também vai receber muitas respostas de oração quando assim o fizer.